Lixo espalhado em vários pontos, mato crescido, telas quebradas. Essa foi a situação que a equipe da TV União encontrou a Praça da Cruz Grande no bairro Serrinha, em Fortaleza. O aspecto de abandono é motivo de queixa de vários frequentadores. Seu Francisco, que mora próximo ao local há mais de 40 anos, conta que tem diminuído o número de pessoas que frequentam o espaço. É abandonado mesmo. Isso aqui é o lazer das crianças, não tem mais. E para os adultos também. Isso aqui é o lazer de todo mundo e está desse jeito. Na praça, há uma placa que informa que o espaço está em reforma. Um grupo de funcionários da construtora responsável pelo serviço realizava a limpeza e pequenos reparos nos bancos. Sem gravar a entrevista, contaram que estão trabalhando desde o início do ano, mas as recentes chuvas atrapalharam o andamento da obra. Essa comerciante espera que, após a reforma, o local seja atrativo para todos da comunidade. Estão em reforma, não tem muita atividade ainda para as crianças, crianças que estão brincando lá na escada, brinca de cair, né? Brinca para o balanço, gangorra, essas coisas para as crianças, né? Crianças que gostam mais de atividade. De acordo com a Regional 4, responsável pela área, nessa reforma que começou em 5 de janeiro, estão previstos apenas serviços de manutenção, onde serão recuperados o piso, os bancos e alambrados em torno da quadra. O serviço, que custou quase 30 mil reais aos cofres públicos, tem na placa o prazo de 60 dias para a conclusão. Entretanto, segundo o chefe de gabinete da secretaria, houve um equívoco em relação aos prazos. São 150 dias o prazo previsto para aquela obra. Essas placas, elas são mandadas confeccionadas pela empresa, certo? Não é pela prefeitura. Então, a empresa deve ter cometido esse deslize aí, né? Mas nós vamos corrigir isso aí. A expectativa é que a região possa ser contemplada com o projeto Areninhas, desenvolvido pela prefeitura. Esse plano de desenvolvimento do esporte nos bairros, proposto pelo senhor prefeito, ele está contemplando toda a periferia. E a nossa regional, ela propôs algumas áreas, dentre as quais aquela é uma das áreas da regional 4, que seria colocar um campo nos moldes do Campo do América, né? E também equipamentos de ginástica no entorno. E também equipamentos de ginástica no entorno.